Amiga, eu tenho te contar um bagado Não conta, amiga Sabe aquele menino do baile? E aí? Fiquei com ele, moça de Deus E aí? E aí que parece que ele fez macumba Porque eu tô apaixonada E agora? E agora eu fudo ela Falou, falou que eu sou macumbeiro Só porque eu prendi sua chota Falou que eu sou macumbeiro Só porque eu prendi sua chota Não, não foi macumba Foi só surra de piroca Não, não foi macumba Foi só surra de piroca Foi na bunda, só tapa pro chão de cabelo Socando bem firme do jeito que tu gosta Foi na bunda, só tapa pro chão de cabelo Socando bem firme do jeito que tu gosta Não, não é macumba Foi só surra de piroca Não, não é macumba Foi só surra de piroca Falou que eu sou macumbeiro Só porque eu prendi sua chota Falou que eu sou macumbeiro Só porque eu prendi sua chota Não, não foi macumba Foi só surra de piroca Não, não foi macumba Foi só surra de piroca Ai, 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 tô apaixonada, ai, ai, tô apaixonada Macumbinha que ele fez, só, só socada braba Ai, ai, tô apaixonada, ai, ai, tô apaixonada Macumbinha que ele fez, só, só socada braba Ai, ai, tá apaixonada, ai, tá apaixonada Macumbinha que eu fiz, foi só, só socada braba Ai, ai, tá apaixonada, ai, tá apaixonada Macumbinha que eu fiz, foi só, tapa na tua raba Thiago FB O Queridinho Delas Falou que eu sou macumbaro Só porque eu prendi sua chota Não, não Foi macumba, foi só surra de peroca Não, não Foi macumba, foi só surra de peroca Foi na bunda só tapa pro chão de cabelo Só que ando bem firme do jeito que tu gosta Foi na bunda só tapa pro chão de cabelo Só que ando bem firme do jeito que tu gosta Não, não, é macumba, foi só surra de piroca Falou que eu sou macumbeiro só porque eu prendi sua chota Falou que eu sou macumbeiro só porque eu prendi sua chota Não, não, foi macumba, foi só surra de piroca Não, não, foi macumba, foi só surra de piroca Ai, 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 tô apaixonada, ai, ai, tô apaixonada Macumbinha que ele fez, eu só, só sou cada brava Ai, ai, tô apaixonada, ai, ai, tô apaixonada Macumbinha que ele fez, eu só, só sou cada brava Ai, ai, tá apaixonada, ai, tá apaixonada Macumbinha que eu fiz, foi só, só sou cada brava Ai, ai, tá apaixonada, ai, tá apaixonada Macumbinha que eu fiz, foi só, tapa na tua raba Tiago FB, o queridinho delas Macumbinha que eu fiz, foi só, só sou cada brava